Aí ó, pra ela, Larissa, Andréa e Ordaz. É isso que a gente vai acompanhar agora. Fez uma entrada simples na lateral do aparelho. Observa a coreografia, já tem uma dinâmica diferente. A sequência probática é um click-clack e um mortal com pirueta, uma execução maravilhosa. E mais uma sequência probática, parece que ela tá no chão, muito firme. Agora um desequilíbrio no elemento de dança. Foi um giro, mas um giro muito difícil. Sequência de dança, dois saltos. Reversão pra frente sem as mãos. Aí mais dois saltos de dança. Uma coreografia dinâmica com movimentos diferentes. Mortal lateral cravado. Olha a dinâmica, a variação de ritmo nos movimentos. Já tá rindo, né? Tá muito confiante, hein? Vamos ver essa saída agora. Com o dado a click-clack, uma tripla pirueta, série belíssima da dinâmica da Romênia. Alto nível, excelente execução, deu conta do recado. E aí é curioso como as pessoas percebem, né? A reação do público é diferente. A Andrea vai contando pra gente tecnicamente, mas as pessoas se sentem envolvidas também pela apresentação. Sem dúvida, em se tratando de yordache, todo mundo espera o melhor, principalmente nesse aparelho. E você viu aí agora. Uma sequência acrobática dificílima. Ela faz um mortal com pirueta. O mortal tem rotação em dois eixos diferentes. Ela tem que finalizar em cima de 10 centímetros. O mesmo foi esse mortal esticado. E aí um desequilíbrio no final do giro. Não chega a comprometer a apresentação. Saltos de dança. A perna da frente, ele ficou um pouquinho abaixo da horizontal. São erros que são cometidos, mas são erros leves, né? A despontuação é pequena. E olha a alegria dela quando chega ali, confiança pra fazer a saída. E a gente olha ela fazendo o trávio e parece que ela tá no chão, olha. Uma rondada, um flic-flac, com uma maestria impressionante. Tripla pirueta. No final, falta um pouquinho de rotação, mas sério... Ali, ó, estão levantando nota 10 pra ela. O público tá dando nota 10 pra ela. E os juízes? A gente tá esperando aqui a computação pra saber a nota da Iordache. Que na classificação ficou com 15 cravados. 15.0. Quando a Iordache apareceu, né? No cenário da ginástica, as pessoas estavam comparando ela com a Nádia Comanetti. Que foi a primeira ginástica do mundo a conquistar uma nota 10. Ou seja, a perfeição, né? Então aí, lá, o público também tá sugerindo que ela siga no mesmo caminho. Mas é difícil, é bem difícil. O público tá gritando o nome dela, porque tem um músculo no fundo, mas o público tá gritando. E com essa prova fica muito claro, né, André? O que a gente tava conversando, a tentativa da Federação Internacional de Ginástica de realmente valorizar as provas que agradam mais o público. A gente vê que ela vai receber a nota mais alta da competição e a nota... E a prova dela foi a prova preferida, mais aplaudida. E que, com certeza, vai agradar mais o público e aumentar sua nota de partida, de execução. E vai ficar com ouro nessa prova, provavelmente. 14.850. Ela não gostou da nota. A nota me parece um pouco baixa, realmente. O... A nota me parece um pouco baixa, realmente.